Música E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG E hoje eu vou trazer para vocês um produto que a Copag trouxe aí para nós Chamada Coleção Legado de Evolução É um produto que basicamente o público alvo dele são colecionadores Ela tem aqui alguma coisa que talvez você vai olhar e vai falar assim Poxa, parece que esse produto não faz muito sentido Mas ele faz sim Ele é um produtão desses grandões, tá? Então tipo, ele é aquela coisa que dá para você dar como um bom presente Vocês estão vendo aqui que é grandão aqui na minha mão Eu vou tentar colocar, mas quando a gente está aqui com esta câmera aqui embaixo Fica muito difícil Mas o que que traz esse produto? Esse produto traz evoluções de Pokémon que foram descobertas somente depois O seu amigo é daqueles old school onde ele conhece só os 150 primeiros Pokémon Ele assistiu o anime, ele conhece só os 150 da primeira geração? Não tem problema Ele provavelmente conhece o Poli Real, o Poli Wag Só que ele conhece o Poli Wrath, que foi aquela primeira evolução Só que ele sabia que o Poli Wrath, o Poli Real ali depois ele também pode virar um Poli Toad Que é essa evolução Ele sabia que o Gloom Wodish, além de virar o Vileplume, ele pode virar o Bellossom Ele sabia que o Zubat e o Golbat depois futuramente ganharam uma evolução, que é o Crobat A Chensei, também ali famosa da Pokémon Enfermeira Todo mundo conhece isso pela Enfermeira Joy, indo no centro dos Pokémons e tudo mais Sabia que também ganhou uma evolução depois na segunda geração com a Blissey E o Slowpoke, que tinha um Slowbron na primeira geração E depois ele ganha a sua segunda evolução, o Slowking Aqui mesmo sendo uma carta básica, a gente tem o Steelix Bom, isso daqui eu vou conseguir mostrar pra vocês de uma forma diferenciada Porque essas cartas, elas não vêm de forma holográfica a não ser dentro dessa box Então com essa box aqui você consegue elas todas em uma forma exclusiva Ou seja, colecionadores, você vai ter que adquirir uma cópia desse produto Fora essas cartas garantidas que já estão aqui expostas na frente Você consegue também os boosterzinhos aqui que vem atrás Eu vou desmembrar esse produto aqui Eu vou começar a abri-lo pra gente poder desfazer Porque ele é muito grandão Mas eu vou mostrar pra vocês em detalhe eles aí na câmera Pra vocês de uma forma bem focada e tudo mais, tá? Pra você comprar esse produto, eu vou colocar o link Vai ser o primeiro na descrição deste vídeo O link pra te direcionar diretamente pra loja oficial da Copag A própria distribuidora do jogo, tá? Então não precisa ter medo por compras na internet O site da Copag é totalmente confiável Você não precisa ter medo algum E aqui você vai conhecer tudo isso aqui que vem Vamos lá Vamos tirar aqui todos E a Copag envia pra todo o Brasil, tá? Então não importa muito se na sua cidade aí Não vende nada do Pokémon TCG Não tem problema A Copag vai te enviar Bem embalado, bonitinho Vai chegar aí na sua casa com a maior segurança de todas Bom, vamos lá Vou começar mostrando pra vocês as cartas Como sempre, as cartas que vem garantido Aqui, ó Agora eu vou mostrar pra vocês com um pouco mais de foco Temos aqui o Crobat Olha só Sabia que o Golbat depois virou esse morcegão aí E tudo mais da segunda geração Então temos aqui ele holográfico, tá bom? Essa carta já foi muito, muito boa, né? No Pokémon TCG Depois que ela foi rotacionada Ela não tá mais no formato padrão Mas ela era uma carta que eu jogava demais da conta Agora a gente vai ter o reprint do Greninja GX Que vai ter um efeito parecido Mas eu acho que o Crobat Sem dúvida alguma Era uma carta muito mais forte Temos aqui a Blissey Holográfica Também bonitona Temos aqui um Slowking Também holográfico Bonitão Um Politoad Essa carta do Politoad Se não me engano Eu quero que vocês me corrijam nos comentários Mas eu acho que essa em exceção Ela vem holográfica sim No booster, tá? Assim como o Slowking Porém o holo deles aqui É totalmente diferente Sem dúvida alguma Esse holo Com essas bolinhas aí e tudo mais Tem um aqui que até abre Aparecendo um fogo de artifício Vocês estão conseguindo ver isso aqui na mão do Politoad? Esse efeito aqui desse holográfico É muito massa Aqui ó Tá fazendo um espiral Esse holo é diferenciado, tá? Temos aqui a Bellasson E temos o Sr. Stilix X Vem um X garantido aqui Que é a evolução do Onix, tá? Você que pensava que aquele bicho de pedra lá Não ia virar nada Ele vira depois essa minhocona aqui de aço Que eu acho que é exatamente isso que ele é, né? Se tiver uma descrição aqui Mas não vai ter Geralmente tem aqui dos outros, né? Igual aqui da Bellasson vai ter uma descrição dela É um Pokémon Flor Mas os X não tem essa linhazinha aqui em cima E tudo mais fazendo essa descrição Bom, essas são as seis cartas que vêm garantidas Seis evoluções aí de Pokémons Originalmente aí da primeira geração, né? O dos 150 primeiros Só que aqui evoluções deles Ou evoluções diferentes, tá? Então é esta box aí Chama Legado da Evolução Aqui você tem boosters de Só e Lua 1 e 2 E aqui vem 3 de Só e Lua 2 E 2 de Só e Lua 1 Então é maior a sua chance aí De quem sabe tirar uma tapulele, hein? Tá aqui o códigozinho Pra você ganhar as mesmas cartas Que vêm neste produto Um oferecimento da Copag, tá? Se não tiver conseguindo ver esse código Coloca em HD esse vídeo Que você vai estar conseguindo visualizar tudo Então já se prepara Que todos os boosters que eu abri aqui Nesse vídeo Eu também vou estar passando o código pra vocês, tá? Vamos começar pela ordem de lançamento das coleções Vamos começar pelos boosters de Só e Lua 1 Vamos que vamos Vamos ver se sai uma ultra rara aqui ainda Pra gente ter mais uma Uma... um up aí, né? Nesse produto Temos um Makuhita Uma Cutefly Um Drowsy Um Pegador Pokémon Um Metapod Metapod E um... Rapaz, foi duro esse booster, hein? Dureza Dureza esse booster com dois Metapods Um regular e um Reverse E temos aqui O códigozinho pra vocês Vamos que vamos Esse booster foi duro mesmo, viu? Canseira Vamos lá Temos aqui mais um booster só e Lua 1 É hoje que eu vou abrir minha outra bola dourada Eu tô sentindo Já comecei aqui com a roletinha A nossa Corujinha Temos um Torkou Um Pokémon Cagado Temos um Zubat Uma Energia Arco-Íris Uou 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 E um Tauro GX Rainbow Que imponente, cara Do nada, né? Você abre um booster só e Lua 1 assim É meio inesperado E a gente pega e tira o Tauro GX, cara Que é uma das melhores cartas da só e Lua 1 aí Que tem potencial de voltar a jogar e tudo mais Tá aí o códigozinho pra vocês E se voltar a jogar, meu amigo Eu tô com o Rainbow aqui na mão Topzera Vamos lá Com duas energias em colores Ele dá o Weera Pra 20 de dano mais Esse ataque causa 10 pontos de dano a mais Pra cada contador de dano nesse Pokémon Ou seja, ele tem 180 de vida O seu oponente vai lá e causa 40 de dano nele Depois com duas energias Você causa 20 mais os 40 de dano que tem nele Tem 100 de dano nele É 20 mais os 10 de dano que tem nele Então vão ser 120 de dano O segundo ataque dele é 60 de dano Então se aqui você tiver com menos dano Até 30 de dano que você causaria 50 É melhor você usar o ataque de chifre Que vai lá e causa 60 dano direto E o GX dele, o Touro Furioso Causa 30 danos Vezes a quantidade de dano que tem nele Então, por exemplo Se ele tem 5 marcadores de dano É 30 vezes 5 150 Então, geralmente Se você tiver com 6 marcadores aqui Você tá levando muita coisa De 6 a 8 aí 8 é certeza que você tá levando tudo Praticamente do formato Por apenas duas energias Que pode ser pago aí Por uma energia em color dupla Bonitão aí O nosso Tauro GX Vem aqui pro nosso loot Garantido da box Então essa box aí Legado de evolução Até agora Foi maravilhosa, hein Vamos lá Agora vamos pra 3 boosters De só em lua 2 Vai que é o nosso dia De abrir tapuleira aqui, né Vai que é o nosso dia De novo, de novo Temos aqui Wilmer Um Beldum Dei outra rara aqui Um Rockruff Um Mariene E um Metagross GX Full Art Caramba Outra carta aí Que tá voltando pro meta Junto com as cartas Metálicas, né Só em lua 5 Ultra Prisma Foi muito forte aí Pra pokémons metálicos O Metagross Ele é muito bom Por conta da sua habilidade Além dele ter 250 de vida Mas é um estágio 2 Ele tem um sistema geotecnológico Que você pega durante Uma vez durante seu turno Você pega uma energia psíquica Metálica da pilha de descarte E liga no seu pokémon ativo Depois ele dá esse ataque Giga Martelo Pra 150 de dano E ele não pode usar O Giga Martelo Durante a próxima vez de jogar Ou ele dá o algoritmo GX Você pega 5 cartas No seu baralho E coloca na sua mão Ou seja No próximo turno, meu amigo Se seu oponente Não te der um N Não fizer alguma coisa Que vai girar a sua mão Você pegou 5 cartas Que você queria E colocou na mão Então agora você tá na night Você tá correndo solta aí Vai ser muito louco Vamos aqui pro nosso Segundo Booster De só em lua 2 A gente abriu então Uma ultra rara Em cada uma das coleções Só em lua Um Delibird Um Trubbish Machop Martelo Avançado Watchhog E Oricore Reverse Olo Temos aqui Mais um códigozinho Pra vocês E vamos pro nosso Último Booster Já tô muito feliz Com o loot dessa box Veio muito forte Aqui pra nós Temos um Funtamp Um Machop Um Flatching Uma Multisubstituição Um Flatender E um Heliolisk Reverse Olo E mais um código Pra vocês Então além das coisas Que vem garantida Nesse produto Eu finalizei ele aqui Com mais duas Ultra raras Tirei uma Metagross GX Fuart Um Tauro GX Rainbow E fiquei aqui com as 6 cartas Que vem garantida Do Steelix X A Bellossom Holográfica Politoge Holográfico Snowking Holográfico Bliss Holográfica E Crobat Holográfico Bom pessoal Mais uma vez Vou relembrar vocês Se você quiser comprar Esse produto O primeiro link Na descrição desse vídeo Vai te levar Pra loja oficial Da Copag E ela envia Pra todo o Brasil Tá bom? Muitíssimo obrigado A todos vocês Pela atenção E por ter assistido Esse vídeo até aqui Não esquece de deixar O seu like E comentar Se ficou alguma dúvida Se você deixar o like Nesse vídeo Ele vai acabar sendo Recomendado pra mais pessoas E mais pessoas Vão acabar chegando No Pokémon TCG Vão descobrir que esse canal É próprio desse jogo Vão poder gostar do jogo Vai aumentar a quantidade De pessoas Então vamos ajudar Esse jogo a crescer Eu tenho certeza Que a gente consegue fazer isso Bom pessoal Muitíssimo obrigado Obrigado a Copag E também por ter enviado Esse produto pra nós Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Bum! E até a próxima